Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do MMC e também do MDC de 12, 14 e 18. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, neste vídeo eu utilizarei uma estratégia, um algoritmo chamado algoritmo da fatoração simultânea. Ele serve para calcular ao mesmo tempo o MMC e também o MDC. Você vai ver que é muito fácil, ok? Eu vou começar escrevendo estes números que são 12, 14 e 18, bem aqui. Eu vou utilizar vírgulas aqui apenas para separá-los, ok? Em seguida, eu vou colocar um traço vertical assim na direita, deste jeitinho, e vou testar a divisibilidade destes números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Algum desses é divisível pelo 2? Você vai dizer que tanto 12, como 14, como 18, todos eles são divisíveis por 2. Então, como todos eles são divisíveis por 2, além de escrever o 2 aqui, eu vou marcar este 2. Eu vou deixar ele marcado bem aqui. Agora, veja só o que eu vou fazer. 12 dividido por 2 é igual a 6, eu escrevo aqui. 14 dividido por 2 é igual a 7, aqui está. E 18 dividido por 2 é igual a 9, aqui está. Muito bem. Agora, eu olho para os números 6, 7 e 9. Se algum deles é divisível por 2, você vai dizer que o 6 é divisível por 2. Porém, o 7 e o 9 não são divisíveis por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui, mas como o 7 e o 9 não são divisíveis por 2, este 2 eu não vou marcar. 6 dividido por 2 é igual a 3, eu escrevo bem aqui. Como o 7 e o 9 não são divisíveis por 2, eu vou apenas repetir. Agora, eu olho para os números 3, 7 e 9. Claramente, nenhum deles é divisível por 2. Aí, eu passo para o próximo número primo natural, que é o 3. Algum desses aqui é divisível por 3? Você vai dizer que o 3 é, o 9 é, porém o 7 não é. Então, eu vou colocar o 3 aqui e esse 3 eu não vou marcar, porque o 7 não é divisível por 3, tá? Como 3 dividido por 3 é igual a 1, eu escrevo 1 aqui. 7 não é divisível por 3, eu repito. Agora, 9 dividido por 3 é igual a 3. E eu continuo olhando para os números 1, 7 e 3. Algum desses é divisível por 3? Você vai dizer que o próprio 3 é divisível por 3. Então, eu coloco o 3 bem aqui. Como 1 e 7 não são divisíveis por 3, esse 3 eu não vou marcar. 1 e 7 não são divisíveis por 3, eu vou apenas repeti-los. Agora, 3 dividido por 3 é igual a 1. Agora, eu olho para os números 1, 7 e 1. É claro que nenhum desses é divisível por 3. O próximo número primo natural, que vem depois do 3, é o 5. Nenhum desses é divisível por 5. Na verdade, o 7, ele mesmo é um número primo. É ele que vem para cá agora. 1 não é divisível por 7, eu apenas repito, né? Agora, 7 dividido por 7 é igual a 1. E esta parte acabou. Porque no pé de cada uma das colunas da esquerda, eu tenho o número 1. Muito bem. E agora, professor, o que nós vamos fazer? 1 agora é muito fácil. Para calcular o MMC, basta multiplicar todos os números que apareceram na coluna da direita. Acompanhe. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 3 é 36. E 36 vezes 7 é o mesmo que 7 vezes 36. E dá 252. Se você precisar, verifique, ok? Faça esses cálculos mais devagar. Agora, para calcular o MDC, o maior divisor comum. Bom, como aqui a gente só marcou o 2, o MDC vai ser o 2. Se existissem outros números marcados, a gente ia multiplicar todos aqueles que a gente marcou. Mas aqui a gente marcou apenas o 2, o MDC é 2. E se por acaso você fizer esse algoritmo e não marcar nenhum dos números primos que aparecerem na coluna da direita, então o MDC será 1. Deu para entender? Se você marcar dois números, você multiplica apenas aqueles dois números. Aqui a gente só marcou 1, esse número é o MDC. E se você não marcar nenhum, o MDC será o número 1. E a gente vai dizer que aqueles números são primos entre si. Lembre-se que você só vai marcar o número primo que aparece aqui quando todos os números que você tiver aqui forem divisíveis por ele. No caso, 12, 14, 18, todos eram divisíveis por 2. Então esse 2 eu marquei. Esse 2 aqui não foi marcado, porque o 7 não era divisível por 2, tá? Então é desse jeitinho. Agora vamos explicar um pouco mais. A gente viu que 252 é o MMC de 12, 14 e 18. O que isso significa? Significa que ele é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo comum a 12, 14 e 18. Ele é um múltiplo tanto do 12 como do 14 como do 18. E ele é o menor número natural não nulo com esta propriedade. Se você quiser, verifique. Veja que 21 vezes 12 é igual a 252. Se você quiser, verifique que 18 vezes 14 é igual a 252 e que 14 vezes 18, naturalmente, é igual também a 252. Então 252 é um múltiplo do 12, do 14 e do 18. Mais do que isso, ele é o menor número natural, que é um múltiplo comum a 12, 14 e 18. Agora vamos comentar também o MDC, o maior divisor comum. A gente viu que o maior divisor comum a 12, 14 e 18 é o número 2. O que isso significa? Isso significa que tanto o 12, como o 14, como o 18, todos eles são divisíveis por 2. O resultado exato da divisão é um número inteiro. Veja que 12 dividido por 2 é igual a 6, 14 dividido por 2 é igual a 7 e 18 dividido por 2 é igual a 9. Sempre um número inteiro. O quociente exato da divisão você está vendo é um número inteiro. Então o 12, o 14 e o 18, todos eles são divisíveis por 2. E mais do que isso, o número 2 é o maior número com essa propriedade. Ele é o maior divisor comum a 12, 14 e 18. É claro, isso significa que 12 é um múltiplo de 2. Ele é 6 vezes 2. Isso significa que 14 é um múltiplo de 2. Ele é 7 vezes 2. E isso significa que 18 é um múltiplo de 2. Ele é 9 vezes 2. A gente também pode dizer que o número 2 é o maior número inteiro, que é um fator comum ao 12, ao 14 e ao 18. E é isso aí. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Você pode compartilhar este vídeo. Fazendo isso, você vai estar me ajudando e também ajudando outras pessoas a aprender com a gente. Agora, se você quiser praticar... Que tal você calcular o MMC e o MDC de 12, 15 e 30? Você pode utilizar o algoritmo da fatoração simultânea para o cálculo tanto do MMC como do MDC de 12, 15 e 30. Eu espero de coração que você seja capaz de fazer este cálculo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho